Tem tanta dica de Photoshop pra aprender que eu tô ficando perdido, galera! Me ajude aí nos comentários dando dicas de tutoriais que vocês interessam assistir. Se eu souber, vai ser um prazer fazer esse vídeo. E se eu não souber, eu já não sei o que a gente pode fazer, né? Mas vamos parar de papo furado e ir direto pro vídeo, que hoje eu vou mostrar como criar a técnica Bloom. Fala aí, galera! Já estou com a minha imagem aberta. Novamente, eu estou utilizando uma imagem do Unsplash. Então, muito obrigado, Unsplash e ao fotógrafo. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo, pra caso você queira fazer um download, fazer um teste, alguma coisa assim. E eles podiam estar me patrocinando pra falar isso, né? Mas, muito obrigado de todo jeito. E hoje nós vamos aprender a criar o efeito de Bloom. O efeito de Bloom, ele é muito parecido com o efeito Glow. Não sei se vocês conhecem também essas nomes, mas o efeito Glow eu já falei um pouco nesse vídeo que está apontando aqui na direita do card. Que eu explico como criar o efeito de Cyberpunk. Os efeitos são iguais. Eu só estou nomeando de forma diferente, porque eu vou construir ele de forma diferente. Que é uma forma, talvez, um pouco mais profissional. Ou, não sei se mais profissional, mas de pelo menos, ela é muito mais aberta pra ajustes localizados nesse meu arquivo. Então, de todo jeito, talvez seja um pouco melhor saber das duas versões. Assista esse vídeo aqui, depois continua assistindo esse. Beleza? Então, eu vou começar a primeira coisa, vai ser duplicando essa minha camada de Background. E eu posso duplicar quantas vezes eu quiser que esse meu efeito seja aplicado. Cada uma das camadas vão receber um valor diferente. Porém, você pode escolher quantas vezes você quiser. Nesse meu caso, eu vou utilizar duas vezes. Então, com Ctrl ou Comand mais J, consigo duplicar a primeira vez. Novamente, Ctrl ou Comand mais J, duplicar novamente a segunda vez. Nessa minha primeira, então, eu vou começar a fazer a minha seleção das áreas de Highlight da minha imagem. Eu vou tentar pegar o máximo possível as áreas somente de Highlight. E escurecer completamente o restante da minha imagem. Pra fazer isso, vai ser muito simples. Preciso apenas abrir o meu Levels. Posso dar o Ctrl ou Comand mais L no teclado. E consigo abrir o meu Levels. Aqui nas áreas de meio, os tons do Levels, eu vou escurecer bastante. E levar bastante aqui pro lado direito. Pra conseguir uma seleção bem fechada nas minhas áreas de Highlight. Quando eu conseguir essa minha seleção, eu posso iluminar agora os meus Highlights. Pelo seu marcador de luzes aqui dentro do Levels. Mais ou menos aqui eu acho que tá interessante. Talvez um pouco mais fechado ainda. E talvez aqui um pouco menos também nos Highlights. Perfeito, aqui tá legal. Eu vou dar um OK nesse meu Levels. E agora já tem essa minha cópia, essa minha camada cópia aqui. Basicamente com uma seleção feita dos Highlights. Nela eu vou aplicar um Blending Mode que vai retirar a informação das áreas escuras. Então, nesse momento é muito importante que você decida quais serão as áreas que você quer que o efeito seja aplicado. Nesse meu caso, eu não quero aplicar esse meu efeito nas áreas de nuvem aqui no céu. Então, posso pegar o meu Brush com a letra B no teclado, na cor preta, o Opacity Flow bem alto e pintar a informação de preto que eu não quero que o efeito seja aplicado. Perfeito. Vou voltar com o meu Move Tool com a letra V no teclado. E agora eu vou começar a ajustar esse meu efeito. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser retirar um pouco da saturação. Ficou muito saturado, eu acho. Então, CTRL ou CMD mais U no teclado, consigo abrir o meu Heal Saturation. E aqui um Saturation menos 60. Perfeito. Vou dar um OK. Agora eu vou adicionar um Blend Mode para mesclar esse meu efeito junto com a fotografia Background original aqui. E vai ser o Blend Mode ou Screen ou então Linear Dodge. R. Linear R, como você quiser chamar. O Linear Dodge vai iluminar, vai deixar as luzes um pouco mais agressivas na cena. Talvez seja interessante, mas nesse caso eu vou deixar em Screen mesmo, um pouco mais suave. Beleza. Só aqui já fica bem interessante o nosso efeito. Eu já consigo uma iluminação bem mais legal na minha cena, né? Mas eu ainda vou aumentar um pouco o efeito dessa minha luz através de um Gaussian Blur. Então, para adicionar um Gaussian Blur, eu posso entrar em Filter, em Filter, Blur e Gaussian Blur. Pelo meu Radius, eu consigo definir qual vai ser a intensidade desse meu Glow. Então, aqui em 16 até que está legal já. Poderia colocar o valor mais alto. Ou manter aquele valor 16,6. Perfeito. Vou dar um OK na minha cena, né? No meu efeito de Gaussian Blur. E agora eu já tenho um efeito um pouco mais ainda interessante na minha imagem. E eu ainda vou fazer uma outra seleção para adicionar ele somente nos lugares que eu quero e com a potência que eu quero também. Então, para isso, muito simples. Eu vou criar uma máscara através desse ícone. Porém, eu já vou criar uma máscara invertida segurando o Alt no teclado. Então, segurando o Alt, clico no ícone e já tem uma máscara invertida. Agora eu vou utilizar a minha ferramenta Gradient Tool com a letra G no teclado. Eu já falei um pouco mais completo sobre ela nesse outro vídeo que está apontando aqui também no card. Eu não estou lembrado qual vídeo foi, mas eu vou deixar apontando aqui no card. Então, assista ele também. Tem muito conteúdo legal. Então, com a minha ferramenta Gradiente com a cor branca por cima, eu vou utilizar o formato Radial Gradiente. Quase que eu estava esquecendo o nome do formato. Sorte que ele apareceu aqui. Mas, utilizando Radial Gradiente, eu consigo agora revelar esse meu efeito nas áreas que eu quero que ele apareça na minha fotografia. Então, basicamente, aqui nessas áreas de luzes, um pouco nas luzes, nessa placa aqui com toda certeza, aqui em cima do carro, no outro farol, aqui nessa luz. Basicamente, você vai seguindo toda a área de luz que já tem na sua fotografia, porque vai ser a parte que a minha imagem tem selecionado. Então, aqui nos carros e nessa luz e nessa placa aqui por último. Talvez um pouquinho mais aqui também. Não sei se selecionou aquela parte. Enfim, aqui já está interessante. E agora eu vou fazer exatamente o mesmo processo com essa outra imagem que eu copiei, já que já tem salva, que é uma cópia exata do meu background. Então, através dela eu vou abrir novamente o meu Ctrl L, o meu Levels. Então, Ctrl ou Cmd mais L. Com o meu Levels aberto, eu vou fazer uma seleção pelos meios tons, porém uma seleção um pouco mais aberta agora, pegando os meios tons também, pegando poucas áreas de luzes e não somente os highlights. Vou iluminar um pouco mais as minhas luzes aqui, pelo marcador. Fechar um pouco mais, talvez. Aqui, perfeito. Vou dar um OK. Posso dar uma retirar a saturação. Então, Ctrl ou Cmd mais U no teclado. Fill Saturation, Saturation, Menos 52, OK. Agora eu vou adicionar o Blend Mode. Aqui, nesse caso, eu não quero escurecer o meu céu, mas eu poderia ou pegar o meu brush e pintar de preto, ou até de forma melhor, de forma um pouco mais selecionada, utilizar a minha ferramenta Burn Tool com o seu Range, né, configurado em mid-tones, um exposure mais alto mesmo. E poderia escurecer essa minha área de céu aqui com uma seleção bem melhor do que utilizando o Brush Tool. O Brush Tool seria muito agressivo, né, para fazer isso. Então, eu vou retirar um pouquinho aqui e aproveitar que já estou fazendo isso. Vou retirar um pouco desse meu céu aqui, porque eu não quero o efeito aplicado nessa minha área. Perfeito. Vou adicionar o Blend Mode Screen, ou Linear Dodge, você que manda. Talvez Linear Dodge agora, para ficar um pouco mais brilhante. Então, Linear Dodge. Vou adicionar um Gaussian Blur. Então, entrar em Filter. Em Blur, Gaussian Blur. E aqui, então, vou decidir um valor um pouco mais alto. Um valor 22. Perfeito. Vou dar um OK. Criar a máscara invertida, segurando o Alt no teclado. Pegar a minha ferramenta Gradient Tool e ir revelando nas áreas que eu quero esse meu efeito. Basicamente, nas mesmas áreas que eu apliquei da primeira vez. Tomando um pouco mais de cuidado, porque agora o efeito está muito forte, né. Então, você pode ou passar menos vezes aqui, dando menos pinceladas, ou então também alterar a sua opacidade da sua Layer no futuro da edição. Está mais ou menos aqui na placa. Perfeito. Posso alterar a opacidade aqui como 80%, talvez. Um pouco menos, 50%. E sim, agora já tenho o efeito aplicado com duas camadinhas. Já consegui um efeito muito mais interessante nessa minha cena. E poderia continuar duplicando essas camadas e fazendo seleções mais abertas ou mais fechadas, até achar um resultado ainda melhor. Isso era tudo para hoje, mas se você está assistindo até aqui, muito provavelmente esse vídeo foi útil para você de alguma maneira. Se isso for verdade, compartilhe também com seus amigos e amigas, dê uma ajuda ao canal, uma simples ação que vai me ajudar muito a estar produzindo novos conteúdos para você mesmo. Beleza? Vocês gostaram desse novo setup de câmera e de iluminação? Não sei se eu vou continuar utilizando ele, mas de todo caso, deixa aqui nos comentários, estou curioso para saber a sua opinião. Beleza então? Fica assim e até a próxima. Fica assim e até a próxima.